Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Coloque o seu agradecimento nos comentários. Hino Senhor, a vós cantamos um hino de louvor. Louvando a vossa santa, perfeita servidora. Fiel seguiu a Cristo, deixando as alegrias, riquezas e prazeres que o mundo oferecia. Humilde e obediente, a vós se consagrou. Do corpo a castidade, por Cristo conservou. Buscou a vossa glória, unida a vós somente. Com todo o ser entregue, do amor ao fogo ardente. A vós na terra presa, por grande caridade. No céu feliz triunfa, por toda a eternidade. Seguindo a seu exemplo, possamos caminhar. E um dia a vós trindade, louvor sem fim, cantar. Salmodia Antífono Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que ele tenha pena de seus servos. Salmo 122 Procure fazer conosco sempre a oração completa. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora. Assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tem de piedade, ó Senhor, tem de piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que ele tenha pena de seus servos. Antífona O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Salmo 123 Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado, essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Antífona No seu Filho o Pai nos escolheu para sermos seus filhos adotivos. O Cântico das Vésperas é tirada da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propusera em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas. As da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No seu Filho, o Pai nos escolheu para sermos seus filhos adotivos. Leitura breve, tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 30. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Responsório breve, é justo nosso Deus, ele ama a justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É justo nosso Deus, ele ama a justiça. Esqueci que era só a primeira parte do glória. Magnificat, antífona. Vós, que tudo abandonastes e me seguistes, recebereis cem vezes mais e a vida eterna. Traz-se sobre você o sinal da Santa Cruz. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós, que tudo abandonastes e me seguistes, recebereis cem vezes mais e a vida eterna. Preces Por intercessão das santas mulheres, peçamos ao Senhor em favor da igreja e digamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Por intercessão das santas mártires, que venceram a morte do corpo com o vigor do Espírito, concedei à vossa igreja a fortaleza nas provações. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Por intercessão das santas casadas, que progrediram em graça na vida matrimonial, concedei à vossa igreja a fecundidade apostólica. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Pela intercessão das santas viúvas, que superaram e santificaram sua solidão mediante a oração e a hospitalidade, concedei à vossa igreja, que manifeste perante o mundo o mistério da vossa caridade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Por intercessão das santas mães, que geraram filhos para o reino de Deus e para a sociedade humana, concedei à vossa igreja, que transmita a vida divina e a salvação a toda a humanidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Olhai com bondade, Senhor, para cada pedido de oração descrito nestes comentários. Lembrai-vos, Senhor, da vossa santa igreja. Por intercessão de todas as santas mulheres, que já mereceram contemplar a luz da vossa face, concedei aos irmãos e irmãs falecidos de vossa igreja a eterna alegria da mesma visão. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que ornastes de grandes méritos a Santa Joana Francisca de Chantal nos diversos estados de vida. Concedei-nos, por suas preces, corresponder fielmente à nossa vocação e ser em todas as circunstâncias um exemplo para todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, meu irmão, peço a você que me ajude a compartilhar esse vídeo. É algo novo aqui no canal, novamente, nós estamos retomando. E procure rizar conosco diariamente a oração completa, inserindo na sua rotina vespertina este santo ofício. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Santa Francisca Joana de Chantal, rogai por nós.